Guadalajara Do nosso tricampeão Tua cidade hospitaleira De gente sensacional Uniu-se aos brasileiros Num triunfo universal Guadalajara Moras no meu coração Foste também Animadora Do nosso tricampeão Tua cidade hospitaleira De gente sensacional Uniu-se aos brasileiros Num triunfo universal O presidente Este Brasil E os brasileiros Em vozes mil Te agradecem Com emoção Foste a maior sensação Bombosos muchachos Lindas muchachitas Olé meu calisco De lindas conquistas Que povo sublime Que coisa rara Estes no Guadalajara 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 Moras no meu coração Foste também Foste também Animadora Do nosso tricampeão Tua cidade Tua cidade Hospitaleira De gente sensacional Uniu-se aos brasileiros Um triunfo universal Um triunfo universal O presidente Que povo sublime Que coisa rara És tua Guadalajara És tua Guadalajara És tua Guadalajara És tua Guadalajara